Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da vergonhosa visita de Maduro ao Brasil. A gente já falou sobre isso ontem, do absurdo que é esse ditador sanguinário estar aqui no Brasil. Mas o que aconteceu ao longo do dia de ontem, o tipo de coisa que foi falado pelo Lula. Ah não, que tem um preconceito com a Venezuela, como pode o Maduro, um cara tão gente boa, e vocês chamando ele de ditador e coisa e tal. Eu acho que vale a pena a gente relembrar por que o Maduro é chamado de ditador no final das contas. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Danilo Borges e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Maduro, vocês sabem, está aqui no Brasil, esteve ontem no Palácio do Planalto, subiu a rampa do Palácio do Planalto e é impressionante. Lembra aquele pessoal da cartinha da democracia? Que falaram que não, que Lula é um democrata, que temos que voltar com a democracia, somos a favor da democracia? Cadê esse pessoal? Cadê esse povo? Para falar com Lula, Lula, a gente assinou uma porcaria de uma carta defendendo a democracia para te eleger aqui, e agora tu me faz uma dessa, tu convida um ditador, um narcotraficante procurado pelos Estados Unidos, um cara que a gente sabidamente oprimiu o povo dele, e não, e chama como convidado de honra. O cara foi lá no Palácio do Planalto, subiu a rampa do Palácio do Planalto, o Lula defendeu a entrada da Venezuela nos BRICS, quer que a Venezuela entre nos BRICS. Olha só o absurdo disso, não que o BRICS seja grande coisa, a verdade é que Venezuela e BRICS meio que se encaixam muito bem nessa história, o BRICS já é um grupo falido, mesmo que que diferença faz botar mais um Estado falido ali dentro. Mas o fato do cara querer ajudar a Venezuela fala muito sobre isso. O cara não apenas chamou um ditador, que ele poderia dizer que chamou o Maduro para dar um puxão de orelha nele, para pedir eleições e coisa e tal. O Maduro, porra, vamos tratar os opositores melhor e coisa e tal. Não, ele chamou o Maduro para puxar o saco do Maduro, para elogiar o Maduro, para tentar ajudar o Maduro. É isso que o Lula quer fazer. E é o que eu estou falando para vocês. Foi para isso, isso foi uma das forças que fez o Lula ser eleito aqui no Brasil. É a falência da esquerda latino-americana. Todo mundo ali está esperando a ajuda do Brasil, porque o Brasil, justamente por não ter sucumbido à esquerda totalmente, por ter vivido alguns anos aí fora do regime esquerdista, está um pouquinho melhor economicamente do que o resto da América Latina. Agora o resto da América Latina, todo mundo quebrado, querem a ajuda do Brasil. Este é o problema dessa história toda. É isso que a gente está vendo acontecer aqui, infelizmente. E não é só isso não, olha só. O Maduro falou que a Venezuela está de portas abertas para investidores brasileiros. Vai lá, investidor brasileiro. Você que assinou a cartinha da democracia, que votou no Lula, vai lá investir na Venezuela para você ver que legal que é. Na primeira oportunidade, o Maduro vai nacionalizar qualquer investimento que você tenha feito lá. Você vai perder seu dinheiro todo, não consegue tirar dinheiro de lá. E qualquer negócio que você abra lá não vai funcionar mesmo, porque a população está em estado de miséria, 76% na pobreza, justamente devido a essas políticas estatizantes do Maduro. O cara não apenas é um ditador, não apenas usa violência contra a população, como também toma as decisões políticas erradas, as decisões econômicas totalmente erradas. E olha, isso não é por acaso. Eu expliquei isso no meu vídeo Meritocracia Existe, lá no canal One Capsu Class, em que eu explico por que toda ideia, toda implementação do socialismo fatalmente leva à discussão, à ditadura e à ineficiência. Sempre leva a isso. É inevitável. Então dá uma olhada lá depois que você vai ver um experimento mental muito fácil de você entender por que o socialismo sempre leva a isso. Os estímulos ficam todos errados e as pessoas começam a acusar umas às outras de estarem traindo o país. A única maneira de manter a ordem social é com uma ditadura. É o que acontece em Cuba, é o que acontece na Venezuela, é o que acontece em todos os países com tendência socialista. E olha só, ainda vai sobrar para você, meu amigo, aqui. O Haddad disse que o Brasil vai revisar a dívida da Venezuela. Vai dar um jeito de dar uma diminuída porque, afinal, é chato, né? Porra, não estão pagando, mas tadinho, é Venezuela, né? Querem ajudar a Venezuela nisso daí. Olha o absurdo que é isso, né? A Venezuela está devendo dinheiro para o Brasil. O que o Brasil deveria fazer é, antes de mais nada, exigir o pagamento dessa grana antes do Maduro vir para cá, né? Eles sabem que não tem jeito. Pois é, o Lula está aqui. O Lula foi eleito por culpa de vocês aí do MBL, do Vem Pra Rua, desse pessoal, da cartinha da democracia, da isentosfera, elegeram o Lula para isso, para ajudar os amiguinhos da América do Sul dele, né? Os falidos todos, os socialistas falidos todos da América do Sul. Enfim, mas o pior veio depois. O pior foi o Lula dizendo que o encontro com o Maduro é um momento histórico. Histórico para quem, cara? Só se foi histórico em termos de como se surge o nome de um país mais rápido, né? O lugar que o Brasil está sendo colocado, aonde que a cara do brasileiro está sendo jogada na lama por esse país e defende integração plena da América Latina. Ele falou, não, que o Brasil não pode ficar bem na América Latina se o resto da América Latina está mal, que temos que integrar tudo, que isso é positivo. Olha só onde é que esse cara quer chegar. E é aquilo que eu falei para vocês. Isso daqui é o meu grande medo. Isso daqui é o grande problema que a gente tem, porque que com a eleição do Lula a gente ia ficar na merda economicamente, ninguém tem dúvida disso. E que o Lula ia tentar implementar o comunismo no Brasil, também ninguém tem dúvida disso. Agora aqui, ele está apontando o caminho. Como é que ele pode implementar o comunismo no Brasil? Fazendo uma integração com a América Latina, abrindo as portas para exércitos dos países socialistas aqui do lado e tentando dominar o exército brasileiro. Aí sim ele consegue implementar o comunismo aqui. Isso é uma coisa extremamente preocupante, né? Ah, e diz ele que vê preconceito dos países contra a Venezuela. Como assim? Por que que o Maduro sofre tanto preconceito com isso? Vocês lembram dele respondendo a jornalista espanhola sobre o Ortega lá na Nicarágua? Ah, mas a Angela Merkel também ficou tanto tempo, né? E a jornalista pegou. Pois é, mas a Angela Merkel não mandou prender os opositores, não mandou fazer oprimir a oposição, né? Ela ficou muito tempo na Alemanha como presidente porque ela realmente ganhou no voto, né? E no Lula na cabeça do Lula não tem essa na cabeça do Lula vota o Lula é o mais engraçado é isso o Lula ele é antidemocrático por definição ele tá cagando pra esse negócio de eleição ele ignora esse negócio de eleição ele pensa sempre em jogo de poder ele não tá nem aí pro interesse do povo, né? E o pessoal votou na cartinha da democracia dele, né? Olha só que coisa impressionante, não é mesmo? Aqui, ó pra vocês terem uma ideia isso daqui é como o Maduro passou por manifestantes lá em Caracas passou por cima com um tanque blindado pessoas que estavam se manifestando lá em Caracas olha só que tipo de absurdo isso machucou a gente teve gente que morreu nesse protesto por conta da truculência do governo do Maduro, né? e não é só isso não tem grupos paramilitares lá da ELN e da FARC que são protegidos de Maduro lá na Venezuela e que são usados justamente pra suprimir a oposição ou seja é puro se manter no poder não tá nem aí não tem esse negócio de oposição não, acabou ele manda e pronto vai acabar igual Cuba só vai acabar quando realmente a economia estiver tão na merda mas tão na merda que até o pessoal do governo não conseguir mais sustentar esse pessoal isso aí vai levar uns 70 anos que foi o que levou na União Soviética tá levando em Cuba também Cuba Cora que tá começando a quebrar ou seja esse ciclo da Venezuela de dominação completa da esquerda meu amigo um abraço aquilo ali realmente é uma tristeza não tem solução outra coisa esse caso da juíza Maria Lourdes Afiune vocês lembram desse caso? esse aqui começou antes começou com Hugo Chaves não era nem com Maduro mas ela continua presa até hoje sofrendo estupro na prisão já sofreu aborto na prisão espancamento na prisão por quê? porque ela como juíza tomou decisões contrárias a ordens do Hugo Chaves Hugo Chaves ao invés de mandar a decisão dela pra cortes superiores ao contrário mandou prender ela e estuprar ela na cadeia torturar ela na cadeia olha o tipo de gente que é amigo do Lula o Lula cara é o que eu falo pra vocês o Lula é o cara mais distante da democracia que existe e tava cheio de isentão fazendo cartinha de democracia a favor do Lula um absurdo isso completo né e como se não bastasse não é só a questão da violência do uso de força contra a oposição o Maduro também destruiu o país completamente tem essa imagem aqui da Globo News mesmo falando sobre isso as pessoas que fugiram da Venezuela as crianças que passam por desnutrição 19 mil execuções extrajudiciais 15 mil prisões arbitrárias do Maduro olha só é um absurdo completo o que acontece na Venezuela e tá o Lula dizendo que não é preconceito não é vocês que não estão vendo com carinho o Hugo Chaves e o Maduro repara a cabeça desse cara ele tá cagando pra oposição pra democracia pra tudo o que ele vê é projeto de poder da esquerda e bom é lógico vários líderes da região mesmo aqui da América Latina repudiaram ao Lula porque é um absurdo realmente não tem como dizer de outra forma é um absurdo essa aproximação com o Maduro mais do que isso essa coisa de dizer que o Maduro tem preconceito contra ele esse tipo de coisa olha só que absurdo que esse cara a cara do Brasil nisso daí é realmente uma tristeza e cadê o pessoal pra dizer aí que o Brasil voltou olha só pra onde que o Brasil voltou pro passado meu amigo voltou pra merda da América Latina socialista e até a esquerda no Brasil tá dividido nesse assunto mesmo a esquerda aqui no Brasil não tá satisfeita com o que o Lula tá fazendo é o que eu falo pra vocês o plano do Lula de governo é um plano revanchista ele quer se vingar das pessoas e quer ajudar os amiguinhos que apoiaram ele na América Latina o Maduro ficou do lado dele quando ele tava preso ficou então vou apoiar o Maduro não interessa se isso é bom pro Brasil se é democrático ou antidemocrático o Lula tá se guiando por vingança ele tá ajudando quem apoiou ele quando ele tava na cadeia e querendo sacanear todo mundo que tava do outro lado ou seja o plano de governo do Lula é a vingança pura e simples nada além disso nenhum plano pro Brasil nada pra melhorar a condição do povo brasileiro só vingança até a esquerda tá vendo isso e agora vem a Miriam Leitão aqui que olha só Lula errou ao dar o carimbo de democracia no governo o Miriam Leitão você não vai falar a verdade disso aí não que Lula é um ditador Lula apoia e se alinha automaticamente a todas as ditaduras do mundo não é só o Maduro não é o Ortega é o Putin é o Xi Jinping como é que esse pessoal continua insistindo nessa história de democracia pelo menos assume que vocês da esquerda são ditatoriais vocês querem é o golpe vocês sim querem o golpe vocês sim querem o fim da democracia nunca teve isso Bolsonaro saiu quietinho perdeu a eleição saiu e entregou o cargo duvido que a esquerda faça isso com tanta facilidade só conseguimos tirar a esquerda no final das contas quando foi com o impeachment fora isso não queriam sair de jeito nenhum enfim e a situação ainda tem outros ares de legalidade o Maduro chegou no Brasil com um avião disfarçado por quê? porque o avião dele pode receber ordem de detenção como teve aquele avião venezuelano detido lá em lá em Buenos Aires vocês lembram? no ano passado então pode ser que os Estados Unidos mandem deter esse avião também e o Brasil vai ter que obedecer porque se o Brasil não obedecer daí o Brasil vai entrar em sanções contra esse tipo de coisa olha a situação que o Maduro está colocando a gente aqui no Brasil o Maduro não o Lula porque o Maduro bem dizer o Lula que está chamando ele bom vários deputados bolsonaristas pediram a prisão do Maduro à embaixada dos Estados Unidos no Brasil infelizmente isso é uma coisa que não muda nada os Estados Unidos não vão querer agir dentro do território de outro país adoraria que agisse acho que deveriam agir mas não vão fazer isso parece que pelo menos está tendo algumas ações o pessoal está vendo pelo menos algumas pessoas estão vendo o que está acontecendo a visita do Maduro azedou de vez o clima entre Lula e a Câmara ou seja muita gente que ainda tinha alguma boa vontade com o Lula começou a perceber que o Lula o projeto do Lula é projeto de vingança ele não quer melhorar o país ele não quer resolver problema nenhum do Brasil ele quer se vingar de quem botou ele na cadeia um absurdo esse tipo de coisa eu espero que a Câmara vá além de meramente reclamar e azedar o clima e já bote um processo de impeachment nesse corrupto ladrão de uma vez obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela